Salve, salve pessoal, Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V e hoje o patrulhamento tá tenso, eu nem fiquei pra fora da viatura porque tá chovendo pra caramba, os caras tão ali ainda esperando o semáforo, se eu tava correndo, mas bom pessoal, hoje o patrulhamento vai ser com essa viatura aqui, beleza? Muito bonita ela, eita, caramba velho, pega, 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 vai, 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 que bosta que esse cara tá fazendo no tranque, vai querer pilotear, hein, olha, 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 para, 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 perdeu, 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 perdeu o mão na cabeça, isso aí, vai, deita pro chão, deita pro chão, que bosta foi essa velho, Mas bom pessoal, então como eu tava dizendo, a gente tamo patrulhando nessa chuva aqui, ó, não sei qual que foi dessa mulher aí, que ela chegou desse jeito aí, batendo o carro, vamos chamar uma viatura aqui? Estourou o negócio da minha viatura? Vou desligar aqui a sirene, já chamei uma viatura, ela deve tá chegando aí, vamos apreender o veículo, deixa eu primeiro checar ele, Minha viatura tá chegando ali, ó, meia transparente, essa viatura é meia bugada, de longe ela fica desse jeito, o carro é roubado ainda, ó, então ela vai puxar uma boa cana, caramba, tô me moendo todo Beleza, a Fox também chegou ali, vamos dar um fixo aqui no veículo Vamos continuar a patrulha, ó, a policial tá ali guardando, o guincho já tá vindo Vamos continuar a nossa patrulha aqui Pó, o que que é esse aqui? Eu não sei o que que é isso, véi T.O.C Deixa eu ativar o F2 aqui É um Dux, um Dux, deixa eu desativar aqui o sistema de monitoramento da viatura e vou Já sei qual que é o carro, opa, o Dux tá ali na frente, hein Vamos entrar aqui, eu acho que tá ali, ó Vai, 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 vai Bom, vamos tentar acompanhar, não sei qual que é o que é o rio do Dux aí Mas só sei que ele tá em alta velocidade e a gente vai alcançar ele, véi Tava aqui, ó, última posição dele, nós estamos chegando Deixa eu desligar tudo Dux, Dux Esse Dux deve, passei dele É, não era um Dux? Vai, 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 vamos, 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 vamos Falou que era um Dux, velho, mas Aqui não é um Dux Eita, vai bater, bateu de frente, de frente, de frente, de frente Vai, junta, 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 junta Vai, perdeu, 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 desce, 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 desce Perdeu, perdeu, casa caiu, casa caiu, ladrão, parou, parou, parou Vai, 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 pro chão, pro chão Vai, 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 perdeu Vamos chamar uma viatura Esperar a viatura chegar Deixa eu desligar a sirene da minha viatura Ah, a viatura já chegou ali A mulher chega falando Hello, ô, bosta mesmo Ainda bem que o trator tem Um bom freio Acho que eu não consigo checar Vamos chamar o guincho aqui Beleza, guincho acionado Fecha a porta aí, Steve Já era? Falou que era um Dux, né? Eu tava na caça do Dux Mas não tinha nada de Dux ali Era um coquete Veículo com a coisa expirada Eu não vou nem perder muito o meu tempo A viatura que a gente ia patrulhar dentro da cidade Tamo patrulhando fora e na chuva ainda Olha o do jipe ali atrás Muito apressado Lá na frente Vixi, mano Esse carro quando é... Eita Caramba, velho Cadê? Esse carro quando é de ELS, velho Não sei porque Agora que eu descobri que isso daqui É devido ao ELS Opa, vai correr, vai correr Correu Vamos fazer o acompanhamento Um jipe, ó Não vai dar nem graça Já já a viatura limpa Eu espero Não vai dar nem graça Aí o cara sumindo Vamos lá Vamos acompanhando aí o veículo Vamos pedir o... O apoio aéreo Aéreo Acertei no aro, velho Eita, eita Se ferrou Não, pra ele não vai ter mais pinote Entendeu? Os pneus já estão furados Só tá com esse daqui Eita, filha da mãe É louco? Ainda deu a volta e parou ali Não jogo, né, pessoal A gente tem que entender esses certos bugs Olha Oh, caramba Viu, velho Olha que bosta, mano Vai, perdeu Perdeu, 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 perdeu Caramba, o jipe é forte, velho Esse cara não para, velho Voou o cara, né Filha da mãe, velho Olha a força que tem esse jipe Já bagaçou minha viatura Vamos tocar ele Rodou, rodou Agora ele não sai, não Não, ei, bosta Vai, vai, vai Perdi o apoio das motos Pediu o apoio das motos Não sei se elas vão vir Agora já era, já peguei Parou, parou, parou Sem resistir, vai Nossa, bugou inteirinho Beleza, conseguimos prender o cara Vamos descer ele aqui Para ficar mais fácil para a viatura que vai vir buscar Não sei porque você correu, mas De joelho aí, vai Vai, filho, de joelho Sorte sua que a viatura já chegou Senão você ia levar um tiro Vai, 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 joelho Tudo um tiro nessa sua cabeça Ainda não estreiei essa glock ainda, pessoal A socorrência não está tendo Troca de tiro Não sei como Ainda bem, né Também, né Isso aqui é como se fosse Um simulado mesmo, né Porque nem sempre tem troca de tiro nas QRU Vamos chamar aqui um Um bicho Olha como eu estou molhado, velho Beleza, o rolo ali ele se resolve Tem viatura ali já Olha o trânsito que tinha formado Tem uma viatura da polícia parada ali Vamos lá Tentar voltar para dentro da cidade, né Perseguição, chega de perseguição Não ia colocar um sistema de radar Mas que se a chuva nem vou Interiorzinho, pá Uma panilhona longa Deixa eu dar um fixo na viatura, pessoal Porque senão fica feio, né Até o som muda Porque estava vazando O áudio Por causa do Estava vazando o áudio Não, estava o barulho de chuva mais alto Por causa dos vidros Estavam abertos Ok, a gente vai parar lá no meio do mato O cara está em alta velocidade Eu não posso fazer nada Bom, pessoal Acho que eu vou esperar a chuva parar E aí eu vou colocar um radar aqui Nessa rodovia É, vamos esperar ela parar um pouco Ó, pessoal A chuva já parou E aí eu vou colocar o radar aqui Olha que tempo bonito que ficou Depois da chuva Olha o silto até balançando Nossa, mas está bem molhado aqui Então, deixa eu ver Como que eu vou colocar o radar aqui Caramba, tem uma KRO Vamos lá, vamos lá Ele está piscando ali, ó É Um crime Um crime em andamento Para a gente escanear Caramba, eu ia apanhar um radar, pessoal Para nós fazer umas blitz Vai cair essa ocorrência Vamos lá Ó, um dux é isso Pelo que eu sei Nossa, que clima bonito que ficou, hein Perfeito Pena que Depois que a gente Renderiza o vídeo Ele perde um pouco da qualidade Mesmo comigo estando Renderizando no Adobe Premiere Que deixa Uma qualidade um pouco melhor Mas mesmo assim Ele perde bastante a qualidade Mas olha Tinha uma aprendida aqui Que vai para a página Lembrando, pessoal Tem uma página no Facebook Beleza Quem puder curte lá a página E vai estar saindo outras coisas legais nela Estamos chegando no local Olha só, cara Que clima Chega Ser perfeito É que eu uso a Maker Visual Infelizmente a Maker Visual Os caras tiraram o download dela Mas aí com Com o Bruno Opa Nossa, assassinato Assassinato Vai ter troca de tiro Vai, 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 vai Vai correr? Roubo? Era um roubo? Caramba Pareceu crime escaneado Não Que o cara estava roubando aí Nossa Acho que matou o frentista Estava com essa Glock Vou entrar com calma Quebrou o vidro aqui Na manha Checar todos os locais Eu acho que ele estava sozinho mesmo Nossa, velho Ele matou O cara E ainda com um tiro na cabeça, velho Checar aqui Fatiou Filho da mãe, velho Tá limpo aqui Vamos chamar o Os legistas, né Que bosta, velho Se soubesse eu não quero um roubo em andamento Eu nem tinha parado a viatura assim, ó Quantia de dinheiro, ó Vamos recolher aqui como A prova, né Ó, os legistas estão chegando aqui Tirando uma foto Enquanto isso Vamos ter que Retomar aí, né Ih, crashou Crashou o LSPD Mas beleza, pessoal Então a gente vai finalizar por aqui mesmo, beleza? Então é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Claro, se curtiu Não esquece de estar deixando aquele like E estar se inscrevendo no canal Beleza, pessoal? Então é isso aí A Tubinei vai ser essa do vídeo Então é isso aí Valeu, falou, abraços e fui E aí E aí E aí E aí